Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente a professora Jandra do Maternal com mais uma aula do dia e a aula de hoje é de natureza. É, natureza, que fala sobre alimentação. Mas antes da nossa aula iniciar, nós vamos lá fazer o quê? Se exercitar. Vamos lá exercitar o nosso corpinho. Vem todo mundo para frente da tela. Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmãozinho, chama toda a sua família que agora nós vamos fazer o exercício do dia. E nada mais, nada menos, nós vamos cantar, sabe o quê? A musiquinha da cobrinha, aquela que mexe o corpinho. Vocês conhecem qual é? Vamos lá? Então vamos cantar comigo. Mexendo o corpinho. Para lá, para cá. Para frente, para trás. Do lado, para o outro. E agora vamos começar. A cobra não tem pé. Pega no pé. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Como é que ela sobe no pezinho de limão? Vamos lá? Ela vai subindo, vai, vai, vai. Vai se enrolando no pezinho de limão. Ela vai subindo, vai, vai, vai. Vai se enrolando no pezinho de limão. A cobra não tem pé. Pega no pé. A cobra não tem mão. Como é que ela desce do pezinho de limão? Vamos lá? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Ela vai descendo, vai, vai, vai. Vai desenrolando no pezinho de limão. Ela vai descendo, vai, vai, vai. Vai desenrolando no pezinho de limão. Muito bem. Legal essa musiquinha da cobrinha. Mexe com todo o nosso corpinho, né? Muito bem. Mas agora a professora vai explicar a atividade sua. A sua atividade do dia. Professora, qual é a atividade de hoje? É sobre alimentos. Vocês já ouviram aquela musiquinha que fala assim? Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Pois é, para você crescer e ficar assim grandão, você precisa ter uma boa alimentação. É, e para ter uma boa alimentação, não é qualquer coisa que se pode comer, não. Você tem que comer alimentos saudáveis. É, fruta, legumes, alimentos que contêm proteínas e vitaminas. Sabia? É, por exemplo, aqui, olha aqui, ó. Essa família aqui, ó. Onde os filhos estão reunidos com os pais, com os membros da família, na hora do alimento. Olha o que que eles estão comendo. Alimentos saudáveis. Alimentos que contêm vitaminas e proteínas e que fazem bem para o corpo. Prestem atenção. Só tem alimento saudável aí. Estão vendo, crianças? Então, são esses alimentos que vocês têm que comer. Ai, professora, mas eu não gosto de verdura. Olha aqui, ó. Esses alimentos aqui, ó. Aqui, ó. Verdura, frutas e legumes. Verduras, frutas e legumes. Esses alimentos são muito saudáveis e ótimos para o nosso corpo. Ai, professora, eu não gosto de comer. Eu não gosto de verdura. Mas verdura é gostoso. Experimenta comer. É porque você nunca comeu. Você olha e pensa que é ruim. Mas não é, não. Ai, professora, também. Eu não gosto de legumes. Experimenta comer os legumes. Tomate é muito gostoso. É, sabia? Frutas. Comer frutas é muito gostoso. Porque você fica fortão. Você vai crescer saudável. Você vai crescer com muita saúde. E você vai poder pular, correr. Quando a gente voltar para a escola, a gente vai estar aqui pulando. Vamos dançar. Vamos correr muito. Jogar bola. Por isso que tem que se alimentar com alimentos que contenham proteínas. E que fazem bem para a saúde. Tá bom, crianças? E falando em alimentos, tem a atividadezinha de vocês. Que está na escola, aqui na escola. Impressa, está na portilazinha. Para você estar fazendo em casa. É, com a mamãe, com o papai. E lá na sua atividade, tem uma criança com um prato. É, esse prato não contém nada. Sabe por quê? Porque você vai desenhar dentro do prato o alimento que você mais gosta de comer. Ai, professora, eu gosto de carne assada. Então, você vai desenhar carne assada. Eu gosto de frango. Você vai desenhar o frango. Ai, professora, eu gosto de feijão, arroz, macarrão. Então, você vai desenhar lá dentro do prato. Ou então, colar figuras do alimento que você mais gosta de comer. É, para ficar um prato bem recheado e gostoso. E também tem lá a segunda atividade. Tem frutas, muitas frutas. E você vai pintar, com o auxílio da mamãe, você vai pintar somente as frutas que vocês gostam. Mas eu sei que vocês gostam de todas as frutas. Porque todas são saborosas, gostosas, docinhas, contém vitamina C, contém proteínas que fazem bem para a nossa saúde. Então, eu quero ver todas as frutas pintadinhas lá. Ai, professora, mas eu não vou pintar tudo. Porque eu só gosto de laranja. Então, você vai pintar a laranja. Ai, professora, eu gosto de uva. Então, você vai pintar a uva. Mas faça sua atividade bem bonita. A professora está aqui aguardando. Peça para a mamãe tirar sua foto na hora que você estiver fazendo atividade. E mandar para a escola. Que nós vamos estar aqui aguardando, acompanhando de pertinho você fazendo suas atividades. Tá bom, meus amores? E agora, aproveitando de pertinho. A professora está aqui aguardando, acompanhando de pertinho você fazendo um beijo bem gostoso para vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau!